Descrivam, compartilhem E ativam o som Então gente Eu achei incrível o filme Soul É Que conta a história do John Então Depois que ele Vai pro Pro céu Ele encontra o beat 2 E o beat 2 ajuda ele a A Ele ajuda o beat 2 a Pra ver Como que a terra é melhor Aí eles trocam de corpo Eles vão pra terra sem querer e Troca de corpo E nesse trocando de corpo Eu te descobri tudo Compartindo Olá gente que eu ouço Eu sou o Zaki Hoje eu assisti o filme Eu sou E eu achei Do filme muito interessante Conta a história do John Um Americano Negro Afroamericano Que tem um sonho de É É De se tornar Só que ele virou professor De música Aí acontece um monte de fatos É Aí ele tem a chance de Tocar com música É Só que ele cai dentro do buraco Aí esse buraco Ele encontra Uma Um espírito que É É É É 22 E ele Esse 22 Ele tem medo de vir pra terra Então O John inspira ele Aí Aí o Aí como o John inspira ele Ele faz um Eles vão pra terra Aí eles trocam de corpo Aí o 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 a terra e eles vão para a terra e acaba o John tem 3 chances e o 22 vai para a terra também. Olá gente Belouça, eu sou o Zaki, eu sou o Azizaki, hoje eu assisti o filme Soul e eu achei o filme muito interessante, conta a história de John, um americano negro, afro-americano, que tem o sonho de se tornar um músico, só que ele vira professor de música, aí acontece um monte de fatos, aí ele tem a chance de tocar com música, só que ele cai dentro do buraco, aí esse buraco, ele encontra um espírito, é 22 e ele, esse 22, ele tem medo de vir para a terra, então o John inspira ele, aí o... ... ... ... ...